Comanda, faz uma gentileza, enche a tela aí, porque esse assunto que o Didio vai tratar, quando eu era menor, o Didio, e muito provável que o senhor, quando o senhor saía, altas horas da noite, ou até mesmo sete, oito da noite, o senhor conhecia juizado de menor, você conhecia o vovô juizado de menor? Você tinha receio? Ah, eu vou nesse bairro aqui. Eu não, juizado de menor, apanhar eu, guri. Essa matéria, eu quero que você explique, Didio, que uma viatura da polícia fazendo ronda ostensiva, percebeu uma garota em frente a uma tabacaria, e essa garota não estava dando benção para a mãe, nem rezando. O que ela estava fazendo e o que a polícia descobriu ao adentrar o interior dessa tabacaria, Didio? Em toda situação que o menor é vítima da situação, existe uma rede de proteção que acaba colhendo aí, desde o Conselho Tutelar até a Delegacia de Polícia Civil, mas ao longo dos tempos, nós nos perdemos naquela questão da eficiência que teria a questão do papel do supervisor ou inspetor de menor, né? Quantos de nós que são aí no estúdio, ou daqueles que estão nos assistindo, que quando via aquele colete azul, ou crachazinho, o inspetor de menor, que seja na rodoviária de Cuiabá, nos carnavais de Cuiabá, nas festas de Cuiabá, e que pediriam para que pudesse ir embora, ou conduzir até uma metropolitana, ou central, até que o país chegasse. Isso se perdeu com o tempo, e hoje, aquele ou aquela que tinha 13 anos de idade, e gostava de desenho, de brincar de boneca, ou se fazer de superpoderosas, não existe mais. Com 13 anos de idade, a polícia militar, na Jaques Brunina, que é um eixo de vários comércios, tabacarias, casa de show, gastronomia, a polícia visualizou e confirmou uma menor de apenas 13 anos de idade, que estava com um copo de uísque na mão. O que é que é isso? Ao entrar na tabacaria para poder se esconder, o trabalho da guarnição, da viatura, da polícia militar, foi entrar naquele estabelecimento. Para surpresa da polícia, encontraram mais duas menores de idade. Uau! Aí o gerente já foi atuado por deixar naquele ambiente as menores de idade. As explicações não condizem com aquilo que a legislação pede, ou acaba aí legislando. E outras duas que foram encontradas menores dentro dessa tabacaria, quando a polícia fez duas perguntas, estavam super embriagadas. Mas não, moço, nós não estávamos aqui não. Acabamos de chegar com ele aqui, ó. A gente veio de um motel lá do zero quilômetro. Então virou uma confusão. As duas menores que estavam na tabacaria ainda acusaram um homem que teria acabado de chegar de um motel no zero KM e estavam ali para poder curtir na tabacaria. E com um cheiro de álcool muito forte. E a polícia foi e perguntou, mas dona, o que você estava fazendo com esse homem? Você é menor de idade, dentro de um motel. Não, a gente foi lá só para poder tomar um banho de banheira. Foi só para poder conhecer a banheira do motel. Segundo as informações, temos uma matéria aí que foi produzida. E parabéns aí ao primeiro Batalhão Popão. Eu vou repercutir só um pouco, Didio, antes de dar play. Porque assim, ó, eu não quero diminuir a sobrevivência de gente honesta, uma tabacaria, qualquer que seja o comércio. Mas peraí, meu irmão, peraí. Tem estatura física? Essa gurizada de hoje em dia, tem uns que você olha e fala, você só tem isso? Parece que tomou porra e olha na mamadeira, né? Mas tem outros que não, pô. Tem outras meninas, vai mudando aí, comanda, que perceptível você fala, pô, isso aí não tem 16 anos. Isso não tem 17 anos. Então, o proprietário da tabacaria, que usa o dinheiro, às vezes, de uma rescisão trabalhista, de uma poupança, para abrir o próprio negócio, e ele permite que um funcionário dele venda uísque para uma menina de 13 anos, para um guri de 14 anos, quem que você acha que vai ser penalizado primeiro e deveria? O comércio. Talvez nem é com aval do proprietário, mas ele é o responsável pelo empreendimento, poxa. Então, você está vendo aí, a senhora está vendo, olha aí, dona, nós não podemos nem colocar sem efeito no rosto, porque quem tem mais idade aí tem 16 anos. Então, eu não vou aumentar o sofrimento da mãe. Mas, poxa vida, olha essa do meio aí, não parece ter 15 anos. A viatura da polícia, ao passar em frente à tabacaria, viu uma menina de 13 anos de idade tomando risco, pô. 13 anos de idade? Daqui pra frente, o Didi explica muito melhor do que a minha fala. Play, vai. A nossa equipe de portais está no grande terceiro da avenida, ou rua Jacques Brunini, que é um eixo de comércios que fica atrás de uma faculdade particular, paralela ou no entrocamento com a avenida Beira Rio, também em Cuiabá, onde a polícia militar, através do primeiro batalhão, estaria fazendo, normalmente, rondas por essa região. Só que, ao passar na porta de uma tabacaria, visualizaram a menina que, aparentemente, seria menor de idade. Ela estaria com um copo de uísque na mão. A polícia, quando viu, ela correu para o interior do comércio, foram atrás dela e fizeram uma revista em todo o estabelecimento comercial. Menores de idade, três deles, acabaram sendo visualizados que estariam ingerindo bebida alcoólica. Algum deles, com teor forte etílico, que teriam ingerido bebida alcoólica. Até que o gerente acabou sendo atuado em flagrante, além de uma outra pessoa, que seria o responsável pelas meninas. As meninas, para poder ajudar ainda mais a situação do comércio, abriu a boca e contou aí para a polícia militar. Não, nós estamos com fulano de tal, a gente foi em um motel, lá no zero quilômetro, só para tomar banho de banheira, nos divertimos da banheira e viemos curtir a noitada. Ponto. A partir dali, acabou caracterizando outro crime, onde aquele que seria responsável pelas meninas também foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Aqui, no local, diversas pessoas foram abordadas com situações que foram levantadas e checadas pela própria polícia militar, mas a delegacia, o gerente, mais o suposto responsável, e as meninas menores de idade, uma delas com 13 anos de idade, acabou tendo que responder algumas perguntas na delegacia de polícia civil. E, posteriormente, o seu responsável, pai, mãe, tio, avó, teria que se apresentar acompanhados do conselho tutelar, onde uma medida administrativa seria tomada diante da situação. Agora, se a documentação que elas apresentaram seria falsa, ou se houve negligência ou vista grossa diante do fato, não podemos afirmar. Mas o primeiro batalhão da Polícia Militar fez o seu trabalho, e essa situação foi de abordagem após a polícia visualizar, principalmente, a menor de 13 anos, com um copo de uísque na mão aqui da Jacques Brunine, no Grande Terceiro, na nossa capital. Com a imagem de Giovanni Surtes, apoio técnico de Euron, Giovanni Júnior, aconteceu... Está na tela. Dona, eu quero repetir, sem desrespeitar nenhuma mãe, poxa, eu também tenho, graças a Deus, a minha. Mas essa é uma matéria, eu repito, onde tinha mais de oito meninas, a que tinha maior idade, tinha 16 anos de idade, pô. A que chamou a atenção da viatura, da polícia, quando passou em frente à tabacaria, é uma menina de 13 anos de idade. Então eu volto a provocar o proprietário dessa tabacaria, e proprietários de outros estabelecimentos parecidos. É o teu alvará, irmão, que você pode perder de funcionamento. É a chance do teu sustento de ir vender bebida alcoólica para a menor. E você vai ser responsabilizado pelas consequências, ou deveria.